Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O programa de proteção ao emprego lançado em julho do ano passado conseguiu manter empregos com a redução de jornada e salário de quase 60 mil trabalhadores. Os postos foram mantidos em setores que passam por dificuldades devido à crise econômica. A Hilton é daqueles funcionários antigos. Já resistiu a várias crises na economia e agora vê com satisfação que mesmo apertando o cinto, a empresa não colocou ninguém para a rua. Hoje eu me levanto preocupado porque eu estou com o meu emprego garantido e os demais que estão aqui dentro com certeza estão com o seu emprego garantido. E a proteção ao emprego não fica só no chão de fábrica. Quem trabalha em setores administrativos e de tecnologia da informação também está dormindo mais aliviado. Todos os funcionários foram beneficiados. A gente sabe que uma segunda-feira menos pesa no bolso, mas é melhor uma segunda-feira menos e também um salário reduzido do que não ter um emprego. É que a firma aderiu em outubro do ano passado ao programa de proteção ao emprego PPE, lançado em julho de 2015 como medida provisória e que virou lei em novembro. A experiência tem sido muito boa. Primeiro porque a gente sempre pautou pela tentativa de não causar um impacto social muito grande na comunidade onde a gente atua. Na prática, os funcionários podem ter a jornada de trabalho reduzida em até 30% com redução proporcional do salário. Para isso, é preciso celebrar um acordo coletivo de trabalho específico com o Sindicato dos Trabalhadores. O programa já manteve quase 60 mil empregos, com pagamentos de R$ 162,3 milhões em recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O comitê, que avalia as solicitações de adesão, aceitou 135 propostas de 107 empresas. Tem ainda 32 sob análise. São 11 setores já que foram contemplados com adesão ao PPE. Se destaca dentro desses setores o setor fabril, o metalúrgico e o automotivo. E nós temos também adesões no setor de serviços, de comércio, de transporte, no setor financeiro. E a economia é tema de uma reunião convocada hoje pelo presidente em exercício, Michel Temer. Vamos então colocar a Paula de Ocho aqui no telão, que tem as informações para a gente lá do Palácio Planalto. Bom dia mais uma vez, Paola. Bom dia, Leandro. O presidente em exercício, Michel Temer, se reúne hoje às 3 da tarde com membros da equipe econômica e líderes do governo no Congresso. Entre eles, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e também os líderes do governo no Senado, Aloysio Nunes, e do governo na Câmara, André Moura. O principal tema dessa reunião devem ser as medidas para o ajuste fiscal, consideradas centrais pelo governo para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Sobretudo, a medida que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos, de acordo com a inflação do ano anterior, e também a medida que discute a renegociação da dívida dos estados com a União. Esses dois textos já passaram pela Câmara e estão agora em discussão nas comissões especiais. Devem participar também dessa reunião o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A reunião acontece no escritório do Ministério da Fazenda, em São Paulo. Leandro. Obrigado, Paola, pelas informações. E olha, pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, vão ser identificados pela digital. O Ministério da Saúde vai ser pioneiro nos serviços públicos no uso da biometria. A nova ferramenta dá maior segurança no registro e acesso de informações e contribui para evitar fraudes. A repórter Carolina Becker conversou com o ministro da Saúde sobre esse assunto. O Ministério da Saúde será o primeiro órgão da administração pública federal a utilizar os serviços de biometria. A gente conversa agora com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ministro, como que vai funcionar a biometria no Serviço Único de Saúde e quais vantagens ela vai trazer? Nós vamos colocar junto ao cartão SUS, de modo que as áreas onde já existe a biometria do TSE, o cidadão, quando for acessar o Serviço de Saúde, vai usar a sua digital, para nós termos segurança de que é aquela pessoa que está sendo atendida, e também porque temos o prontuário eletrônico que está em implantação, todos os dados do histórico de saúde da pessoa, os exames, todos os seus históricos estarão em um banco de dados e só ele poderá acessar, evidentemente. Quando que essa tecnologia começa a ser utilizada? Essa tecnologia, assinamos o convênio agora, esperamos em alguns meses já estar com o cartão SUS acoplado a esse banco de dados de biometria e, com isso, as pessoas poderem se identificar nos postos de saúde, nas cidades que já têm, evidentemente, a conectividade, o prontuário eletrônico e a base de dados do TSE. Portanto, isso funcionará inicialmente nas cidades onde o TSE já usa a biometria para o voto. E são 50 milhões de pessoas que estarão utilizando essa segurança na utilização do seu cartão SUS e isso vai nos garantir, portanto, uma confiabilidade dos dados e a segurança de que não haverá fraude no atendimento às pessoas. E olha, ainda falando em saúde, pesquisadores brasileiros desenvolveram uma estratégia para impedir a reprodução do HIV. No estudo, foram usadas nanopartículas carregadas de produtos químicos para atrair o vírus. Isso impediu a ligação entre células infectadas e a membrana celular. Assim, o vírus não consegue se espalhar pelo organismo. O estudo é do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações. É a primeira pesquisa que demonstra a inativação viral baseada em nanopartículas. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.